Você na piscina, foi porque a senhora tem o intestino solto, né? E aí, uma das minas trabalhando aí em casa, chegou e fez, ó, alguém foi no banheiro. E como se não bastasse, usaram a toalha de rosto pra slipar. E aí, todo mundo ficou, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi. Botaram a culpa pra mim. Não botaram a culpa pra você. Quando foi olhar na câmera, gata, você foi a última pessoa que saiu do banheiro. E aí, por favor. E aí, pegando esse gancho de Pony, a convivência na casa, quem é que dava mais trabalho, quem era mais porco, quem dava, sabe, quem mais causou na casa? Pony ficava mais de 48 horas sem tomar banho, ela não banhava. Beirinha está de prova, porque estávamos no mesmo quarto. Então, em compensação, Caio ficava 5 horas. O próprio Luan se irritava com ele. Eu passava duas horas esperando o bonito sair do banheiro e eu me atrasava. É meu jeitinho, gente. É seu jeitinho, né? Então acorda mais cedo, lindo. Ela ia ficar doidinha tacada, ai, ai, estão se cagando, ai, ai, e se cai e não sai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu acho que o grande momento do primeiro episódio foi justamente o quintal de lá de casa. Tem chovido, né? Molhou bastante. E o tombo da Gilzona quase que levando todo mundo. O que é que o pessoal que ela fez? Ela tem que tirar o saldo. Vamos, devagarzinho. Oh! Vai cair todo mundo. Devagarzinho pra chegar na academia. Vai por mim. Vai por mim. O que? O que? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foi strike, foi strike. Alguém se machucou de verdade nessa queda da Gilzona? É. O pé de palmeira, né? Só o pé de palmeira. Gilzona, mas o que aconteceu ali? Ali é um maçapê, meu filho. Onde você mora é um maçapê, escorrega. Ai, eu tirei logo o salto, né? Porque eu sabia que ali era descida. Eu disse, vou tirar o salto ali, mano. Acho que quando eu pisei, foi... Eu nem vi mais. Sai aqui, ó. Ai, eu caí em cima da Vanessa, que já é... Maga. Tem uma estrutura. Só esqueletos ossos. Foi. E o dia do Detox Digital? Esse foi uma confusão. Inclusive, já que vocês são tão bons pra falar por trás, eu gostaria de vocês falassem na minha frente também, porque eu soube aqui depois que eu saí, que nesse episódio... Vamos assistir o episódio em que vocês ficaram dizendo que eu roubei pro Lucas ganhar. Porque roubou mesmo, roubou. Eu vi. Mas em qual momento eu fiz isso? Em vários momentos. Não, foi não, foi não. Foi sim. Ao contrário, meu amor. Uma pessoa do time de vocês, que era a Vanessa, líder do seu time, que ajudou o time rosa a ganhar. Não, não, não. Ele dava favor a ser o time do Mário de Cine, tá? O nosso time ter perdido. Lucas Guimarães vem aqui a participar. Você foi a primeira a sair. Sabe por quê, querida? Porque você ficou colada no Lucas. O time vencedor, o time rosa! Vocês venceram. Eu amei o time rosa ganhar. E amei também o time laranja perder. O time rosa foi vencedor e vocês foram fracassados. Eu acho que o que aconteceu aí foi justamente a Vanessa ser um peso morto no time de vocês. E isso não ajudou vocês a ganharem. Porque ela queria que o macho dela ganhasse. Na verdade, é o meu macho, né? É o meu macho. É o meu macho, né? É o meu macho, né? Meio macho. Seu marido macho meu. Seu marido macho meu. Tá, vamos lá. Cai e Luan, vocês iam participar de todos os episódios. O que é que vocês acham que aconteceu pra que vocês não permanecessem até o final com a gente? Sim, a gente queria um tempo só pra gente. A gente tava viajando. Passou muito tempo. Antes de começar aqui a casa. Mas só o que acontece é que você nunca almoçava aqui, nunca se coloiava com a gente, que é uma mentirosa. Passava. Claro que eu sabia. A gente tava todo dia almoçando com vocês. Não se coloiava com os fomos. Isso, eu vou me acordar com a Vanessa. A gente tava almoçando, vocês nunca estavam juntos. Parecia que era uma dupla que não fazia parte do elenco. Por isso que ele não saiu. Além de Cai e Luan, tinha mais alguém que também tinha essa individualidade que não estava presente e ficava no seu mundo à parte. Leuris Clare. Nossa, Luan, que mentira. Nem de você falar isso. Eu acho que o Bubu soltou pra Leuris. Eu acho que já é uma questão pessoal que ele nunca conseguiu pegar o Gucci que é quem faz a Leuris. Não tem nada a ver isso. É, porque a Leuris só participou de dois episódios. Mas no episódio dela em si, ela não conviveu muito. Cara, eu tava o tempo todo cantando pra vocês. Trazendo harmonia com os meus vocais.